Lembrando, galera, que agora eu tenho um projeto para falar sobre a NBA, o Basquete Bar. Temos notícias, podcasts e tudo o que vocês gostam sobre a melhor liga de basquete do mundo. Links na descrição. Isso é, opening day. A regular season é set to begin, e estamos thrilled to bring you all the live action right here on 2K Sports. E tonight, it'll be the Memphis Grizzlies, going up against the Miami Heat, here at the American Airlines Arena. Chris Webber is joining us at the broadcast table, alongside Greg Anthony and David Albridge on the sideline. This is Kevin Harlan. Constant motion, creating a lot of good looks for himself. But still, even when you're wide open, you expect to miss... Got the shot! He caught it! No better feeling to be able to deliver in a moment like that. Salve, galera! Beleza? Aqui é o Jota pra mais um vídeo do canal. De volta com o nosso modo carreira NBA 2K20. Nosso modo carreira jogador com o menino Malone. Estou aqui no menu novo do 2K19, 2K20, né? Queremos aqui direto depois daquele jogo lá com o Gameway do Gordon Dredd, mano. Impressionante. Bom, temos aqui pontos de badge? É isso? Não, né? É, não temos, não. Não, não temos. Estamos perto de abrir de shooting, também de finish, mas ainda não temos nada pra utilizar. Progressão aqui, nós temos alguma coisa? Temos dinheiro ainda, mas eu não vou aumentar agora não o over. Eu quero só... Na verdade, eu queria. Antes de eu gastar esse dinheiro, eu quero botar o bom handling aqui no 80, beleza? Que é isso. Porque sim. Agora é o seguinte. Eu vou pro parque. Vamos pro parque mudar essa roupa, porque ficar com essa roupa marrom aí, não tem como. Vamos pro parque. Caímos no parque então aqui com o menino Malone. Antes de eu, inclusive, avançar, deixa eu ver se eu tenho alguma coisa aqui. Porque, se eu não me engano, eu ganho iguais coisinhas, não ganho não. É, vou deixar essa calça, é o que tem pra hoje. Bom. Estamos no parque. Eu vou comprar um tênis, é claro. E também eu vou na loja da NBA comprar acessórios pro jogo, né? Essa cinza tá maneira do Miami, né? Vou pegar essa cinza. E o que eu vim comprar aqui na verdade? Ah, acessórios pra quadra. 6 mil, é. 6 mil é um preço... Ok, né? Esses acessórios eu vou comprar uma vez só mesmo? Então tá bom. 6 mil tá bom. Caro, mas tá bom. Eu vou ter que comprar um tênis pra quadra, né? Porque eu não tenho certeza... Tem alguns tênis que não dá pra usar na NBA, então... Eu vou comprar um tênis já pensando em usar na quadra, né? Vambora. O que tem de novo? As tênis das rodas são fodas, né, mano? São brabos demais. Olha esse aqui, mano. Esse aqui é lindo, mano. Olha isso, velho. Bom, rapaziada. Eu escolhi meus tênis aí. É... Eu acabei escolhendo 3 aqui pra quadra da NBA, porque eu não sei se eu vou conseguir usar todos. Mas aqui estão todos os meus tênis, né? Que eu peguei de graça aí, por ter comprado essa versão do jogo. Eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco. Vamos comprar aqui. Aqui tá, então. Vou mostrar pra vocês, ó. Deixa eu só mudar essa calça aqui, né? Que eu comprei no Miami Heat. Deixar essa cinza mesmo. Que é menos pior. Aqui estão os tênis, então, ó. Peguei esse, que é o clássico Jordan, né? Peguei esse aqui dourado também. Esse foi o primeiro que eu peguei. Esse verde aqui, que é um dos meus favoritos da Jordan. Peguei esse também muito foda. Peguei o Travis Scott. Esse aqui, um grande clássico também. Certo? E o resto, 3, 6, 7. O resto é pra quadra, pra NBA, né? Como vocês bem podem imaginar. Então, eu vou botar esse aqui, ó. Um grande clássico pra gente andar por aí. Bom, então é isso. Depois dessa nossa compra aí. Vamos pra uma partida, né? Vamos ver como é que vai estar a partida. Deixa eu só mudar aqui umas coisas, ó. Eu vou mudar... Ó, aqui tem Hall da Fama. Eu vou mudar pro All-Star. Nesse começo. Beleza? Se ficar muito fácil, porque eu estou com 76 de over ainda. Eu vou subindo de dificuldade, tá ligado? Vou começar no All-Star. Depois pro Super-Star. Vamos ver como é que vai ser. Se ficar fácil, eu subo, né? Quando eu chegar no 80 de over, aí eu vou obrigatoriamente jogar no Super-Star. Com 80 de over, eu vou ser obrigado a jogar no Super-Star. Se ficar fácil, aí eu subo pro Hall da Fama. Beleza? Depois de 80 de over, né? Então, eu vou deixar no All-Star por enquanto. Certo? Vamos, então, para a partida contra o Milwaukee. Vestiário, tudo pronto? Estou com um agasalho ali ainda. Então vamos, está aí ele. Jimmy Butler. No momento, eu não tenho over pra mudar de camisa, né? Então a gente vai ter que jogar com as camisas básicas do Miami. Não que seja ruim, né? As camisas do Miami básicas, ainda assim, são bonitas. Giannis, um Toto Compo. Atual MVP da NBA. Bom, obviamente eu sou banco, né? No dia do 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 dia. Vamos lá, estou no banco, vamos ver se eu consigo entrar ou não. Será que eu entro uns minutinhos aí, treinador? Entrei, fazendo o nosso estranho oficial aqui com o Miami Heat. Não consegui... Ah, eu não mudei e não coloquei os acessórios. Não sei nem se eu posso botar os acessórios, né, na verdade. Mas eu tenho que ver. Não mudei o tênis também. Eu achei que fosse mudar no vestiário, mas não mudou. Bom, tá ali, riram. Vamos aproveitar que a gente já tem já... Oh, os primeiros dois pontos do menino Malone na NBA. Mid-range ali por cima. Os primeiros dois pontos a gente nunca esquece. Chamando a jogada aqui, ó. Quem vim fazer a cobertura dele foi nada menos do que... Um antetocompo, né? E ele acerta os dois primeiros pontos dele. Marcação boa. Como o Hero. Ah, vou aqui pra bandidinha, né? Me deixar... Abriu o espaço ou fui. 100 a 79 pro Miami. Passa no Lindelow. Ah, queimou o arremesso. Bom, bom, bom rebote ofensivo. Bom rebote ofensivo. Que passe, que passe no Johnson. Belo passe do menino Malone. Vamos, Islo! Ah, a ideia foi boa, mas... Passa foi muito atrás, mano. Deixa o Corver sozinho, irmãos. Que passe lá dentro, usando muito bem o Pick'n'Roll. Conseguindo suas assistências aqui, 110 a 89. Um placar que foi construído sem a ajuda do menino Malone, né? Quando eu entrei, o placar já tava assim. Vamos, o Hero. Boa, Hero. Que jogadinha. Partiu pra dentro. A base do Miami Heat vem forte. Bele, mano. Mano, alguém tem que me ajudar. Eu não posso fazer isso tudo por mim mesmo. Malone, fora. Aqui é o passe para o Hero. E aqui é o Winslow. Aqui é o Malone. Aqui é o Malone. Aqui é o Malone. Ah, o passe foi bom, mas... Infelizmente, o arremesso não foi preciso. Corver, o passe do pão. Que bola, que bola. Tinha dropper ali do Malone. Mais dois pontos pra ele. 6 pontos, 3 assistências. Levando aqui a maior parte do tempo com o Taller Hero. Sem o Jimmy Butler. Ainda não vi o Jimmy Butler, inclusive. Não vi nem cor. Bela marcação. Ah, rebote ofensivo. Rebote ofensivo, time. Um cara que não derrota no glass. Lopes, uma verdadeira força. E reboteou o pão. Boa, Lianagio. Bela passada, bela passada. Ah, errou. Passou bem, mas... Marcação. Vou ver. Boa. Bom, ele está errando. E está começando a afetar um pouco na língua do seu corpo. E você só não quer ver isso. Winslow. Greenlight. Bela bola, Winslow. Pegando ali no mid-range. Menino Malone. Dois pontos pra ele. Oito pontos, três assistências. Como é que eu não roubei? Bela. Vamos, Winslow. Passe simples desse. Acabei batendo tão novo. Passe muito simples. Na cravada. Sai daí, Josh Hill. A primeira enterrada do menino Malone. O passe no contra-ataque. Ele foi pra dentro, ó. Hesitou um pouquinho, mas depois subiu pra cravada. Vambora. É, galera. Pelo que eu estou vendo aqui, da dificuldade... O bot é meu, vambora. Hero. Olha o passe. Não, não dava pra ir pra dentro. Calma. Queimou muito aí a jogada. Ah, velho. Eu não acredito nisso. Mas Leonard ainda foi injetado com 20 pontos. Ali, Hero. Vou queimar um pouquinho a bola. Tô solo. Tô muito solo. Já tem jogado em mim, Winslow. Bom, vai acabar o jogo aqui, rapaziada. E é o seguinte. Bom, acabou o jogo 118 a 100. Pelo que eu vi, o All-Star me parece meio... Muito fácil, né? Tipo assim, não é que tá fácil. É que o Milwaukee é um dos melhores times da NBA. E a gente ganhou fora de casa por 18 pontos. Então, eu acredito que a gente tem que botar no Superstar mesmo, né? Pra começar a carreira. Não sei. Vamos ver. Acho que ficou a boa ficando muito fácil, né? Mas, assim, a primeira impressão que eu tive, né? Tava conseguindo correr, os caras não estavam me marcando direito. Então, assim, talvez eu coloque no Superstar, né? No próximo jogo. 10 pontos, 1 rebote, 3 assistências pro menino Malone na estreia dele com o Miami. E aí, Che, get in here. Levi? E aí? É. Como você vai? Muito, mano. T feet, descoberta. Can eu o consegui? E as coisas que eu tenho? Pode ir você? Se água, água, café? Você sabe, eu é muito legal. Ok, great. Eu não sei quanto o Zach ficou em, sabe, o que foi acontecendo. Você sabe, ele realmente não falou muito. Ele disse que alguémackingou algo milagre sobre o diavão de diavão. Sim, foi o meio do diavão. Né, isso é o que aconteceu com o Bailey? Ele é meu cara. Oh, ele é bem, ele é 11, eu vou ser um pouco mais. Um pouquinho mais. Hey, but don't worry, my job is to get you paid, and I am good at my job. Word. Alright, endorsements, commercials, whatever it is you need, I'm going to take care of it. We're going to have a great relationship, and I know it's not going to happen overnight, but I am going to earn your trust. Alright, sounds good to me, man. Cool, cool. Listen, I know you're a busy guy and you've got a big schedule, so it was good meeting you, and if there's anything you need, anything at all, I'm here. Good meeting you, Levi. Alright, man. Alright. See you soon. Alibar, be cool, bro. Bom, maneiro. Pelo visto, esse cara vai ser, esse Levi aí, vai ser o cara que vai entregar os cheques, né, que é o que interessa com dinheiro. Bom, rapaziada, é isso. Eu vou ficando por aqui já, espero que vocês tenham gostado desse primeiro vídeo. Se você gostou, não esqueça de fazer aquela avaliação maneira, cara. Com o seu like, o seu comentário, que é muito importante sempre deixar a sua avaliação, a sua participação aí no vídeo. Eu vou ficando por aqui, nos vemos no próximo, valeu e fui!